Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria e abria a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando Pra que ele ser tão afora Meu berrante ia tocando Nos caminhos dessa vida muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei Vendo a ponteira fechada o menino me avistei Apiei do meu cavalo no ranchinho peraixão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro chegou tarde, veja a cruz no estradão Quem matou meu fim Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão O pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Vem que o meu grado estore Que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão berrante Eu não toco mais Olha aí os BenTVs do canal Brasil em seu habitat natural Pera aí, o narrador chamou a gente de BenTV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BenTV Isso não faz o menor sentido Eles não sabem que o que a gente fala é Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Ah, m**** 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 M****